Olá pessoal, o Uruguai está entrando no programa Visa Waiver dos Estados Unidos. Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como o Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo o que tem a ver com a teoria das bandeiras, que é você se diversificar internacionalmente de acordo com algumas características da sua vida. Por exemplo, você pode tirar uma segunda cidadania, conseguir outros passaportes, que é o tema desse vídeo. Você pode conseguir uma residência por domicílio, residência legal em outros países, que é você tirar uma carteira de identidade do Uruguai, por exemplo, que não é a mesma coisa que cidadania. Você pode trocar a sua residência fiscal do Brasil para o Uruguai, por exemplo, indo viver lá, que muita gente acha que não precisa, mas você precisaria ir viver lá. Você pode, para pagar menos impostos, eu digo, né? Você pode abrir uma empresa no Uruguai, você pode abrir uma empresa no Panamá, você pode abrir uma conta bancária no Uruguai, você pode investir em imóveis no Uruguai, você pode fazer uma infinidade de coisas no exterior e aí você vai ficar diversificado, você vai ficar, a sua vida vai ficar internacional, você vai virar um cidadão global. E por aí vai, várias coisas que a gente pode fazer. E esse canal, ele é especializado nisso, te ajudar a você entender a necessidade de você se diversificar, para você ficar protegido contra o nosso querido Brasil, contra o nosso querido governo brasileiro, que sempre é administrado por um político. E um político, na realidade, 99,9% dos políticos, eles não são bem intencionados e você sabe disso. Bom, hoje nós vamos falar sobre o Uruguai, sobre o acordo que o Uruguai está fazendo com os Estados Unidos para entrar no programa Visa Waiver. O programa Visa Waiver, para quem não sabe, é o programa que permite que os cidadãos daquele país que tem um acordo, entrem nos Estados Unidos, sem a necessidade de um visto convencional, aquele carimbado, né? A pessoa precisa simplesmente entrar no site, pagar uma taxazinha, se eu não me engano, hoje é 30 dólares, responder umas perguntinhas, chega lá nos Estados Unidos com o passaporte desse país que tem um acordo, e pum, entra nos Estados Unidos e fica, se eu não me engano, são 90 dias, é o máximo, né? Com o visto estampado, normalmente é seis meses de estadia que eles dão, né? De permanência, estadia não, permanência. E com o Visa Waiver, normalmente, é 90 dias. Para vocês terem uma noção, os países que têm esse Visa Waiver são os europeus, certo? O Portugal, por exemplo, acabou de conseguir o Visa Waiver, né? Os países que têm Visa Waiver, na América Latina, nenhum país a não ser o Chile. O Chile é o único país que tem o Visa Waiver, certo? Se não me engano, Portugal não, Portugal conseguiu recém o tratado de visto E2, já tinha o Visa Waiver, tá? O tratado de visto E2 e o Visa Waiver são diferentes, tá? O tratado de visto E2 é quando você pode investir nos Estados Unidos na faixa aí de 150 mil dólares em um comércio, e assim você pode viver nos Estados Unidos sem o Green Card, mas sim com um visto de permanência no qual você renova em cinco anos. Normalmente é cinco anos, tem uns países que é dois anos e tal. Mas, enfim, o Portugal acabou de fechar esse acordo com os Estados Unidos e tem o visto E2 e tem o Visa Waiver. Já o Uruguai não tem o visto E2 e também não tem o Visa Waiver. O que eles estão fazendo agora é sim um acordo de um tratado pro Visa Waiver e também o E2, coisa que não tinha nenhum dos dois. O Chile é o único país que tem o Visa Waiver e tem também o tratado de E2, mas o tratado de E2 tem vários países na América Latina que tem. O Brasil não tem nem o Visa Waiver e nem o tratado de E2. O brasileiro, pra poder morar nos Estados Unidos, tem que fazer o processo de Green Card ou o processo de EB-5 como investidor. Não é E2, a não ser que o brasileiro tenha uma cidadania italiana, portuguesa, etc. Bom, mas antes de falar sobre isso, vamos falar sobre a comunidade Plano B, que é assuntos muito, vídeos com assuntos muito mais aprofundados do que você tem aqui no canal do YouTube, que você já ganha bastante de informação gratuita. Aqui na comunidade você vai ter esse modo, por exemplo, de internacionalização essencial, que você vai aprender o que é internacionalização, por que ter o plano B, introdução à teoria das bandeiras, estudando mais a fundo a teoria das bandeiras, os quatro passos para se tornar um brasileiro sem fronteiras, e vídeos semanais exclusivos somente para a comunidade. Além disso, você vai ter o módulo Bandeiras e Estratégias Principais, que tem em todos esses países, análise do Panamá, Uruguai, Paraguai, Flórida, Chile e Argentina. E nós temos separado a teoria das bandeiras da Academy, que é para um tipo de assinatura só, que tem vários cursos dentro da Academy, que, por exemplo, Segredos do Chile, da Flórida, Segredos do Panamá, Segredos do Paraguai, com diversas aulas, imóveis no exterior, muitas aulas, que é o conteúdo que a gente produziu toda a história da Brasileiro Sem Fronteiras está no Academy. Bom, para você, nós temos três tipos de assinatura, um membro iniciante, que não tem acesso às entrevistas que nós temos com profissionais do mercado, nem o acesso aos bônus, esses bônus aqui, que é 30% de desconto com consulta comigo, as aulas de realocação familiar com a Letícia, duas aulas do curso de imóveis no exterior e o Congresso Brasileiro Sem Fronteiras, não tem esses bônus aqui. E também não tem acesso à teoria das bandeiras da Academy. Mas você não tem compromisso nenhum, paga R$57,00 por mês, que é R$2,00 por dia, e dá uma olhada no Academy, para ver se você gosta. Desculpa, na comunidade, para ver se você gosta. Ou você vai membro VIP Platinum, você vai fazer uma assinatura anual, você vai pagar metade do iniciante, e você só não tem acesso ao Academy, ao Teoria das Bandeiras da Academy. Ou você vai no Ultra VIP, que você vai pagar R$2,00, um pouquinho mais de R$2,00 por dia, num plano anual, ou você vai ter um desconto aí e paga no Avista, R$697,00 por ano, e tem acesso a todo o material que a gente produzir, em toda a história que a gente já produziu, que a gente produzir na Brasileiros Sem Fronteiras. Com os bônus, com Teoria das Bandeiras da Academy, com tudo, 7 dias de garantia, você pode olhar tudo aqui nesse site. Dê uma olhada com carinho lá, e se vocês quiserem falar comigo diretamente, para eu ajudar vocês, tem a minha consulta, tem todos os links aqui na descrição do vídeo. Vamos dar uma olhada aqui, olha só, eu abri vários aqui, isso saiu hoje, aqui, vocês podem ver, 21 de agosto de 2024. O Uruguai firmou um acordo com os Estados Unidos que lhe acerca à exenção de vistas. Aqui, olha. É um acordo firmado sobre combate a delitos graves que lhe acerca à exenção de vistas. Então, é mais ou menos o seguinte, ajuda a combater a travessia de criminosos entre os países que cometeram delitos graves. Então, com isso, com essa facilitação e troca de informações, lembra, troca de informações, não é só de delitos graves, né? A gente está trocando informações de tudo com os Estados Unidos. O Uruguai vai trocar informações de tudo, pessoal, presta bem atenção. E, com isso, vai receber um prêmio. Esse prêmio é o tratado de visto E2, E1-E2, que é o tratado de comércio, e também o entrar no Visa Waiver Program. Certo? Mas, tem algumas coisas aí que a gente tem que ficar atento. Primeira coisa, isso daí não está certo ainda, eles estão fechando acordo e não se sabe quando isso vai acontecer. Pode ser que vai acontecer daqui a, sei lá, um ano ou dois anos. Isso sempre demora um pouco, pode demorar um ano ou dois anos, certo? Isso é importante saber. Outra coisa que é importante saber que não se sabe é se os nacionais do Uruguai vão ganhar isso ou também o cidadão legal do Uruguai vai ganhar isso. Eu já expliquei essa diferença no Uruguai, que é um dos únicos países que diferencia o nacional do cidadão naturalizado, porque isso é bem específico no passaporte deles também. Por quê? Todo o, digamos, o brasileiro, o estrangeiro que se naturalizar o uruguaio, ele é um cidadão naturalizado, um cidadão legal. Ele nunca vai ser um nacional, um uruguaio de verdade. E isso é um problema. Certo? Porque o uruguaio nacional, que é quem nasceu no país ou quem é filho de Uruguai ou quem é neto de Uruguai. Certo? Esses daí são os uruguaios de verdade para o Uruguai. É até meio estranho isso. E quem foi viver no Uruguai e se naturalizou, seja depois de três anos vivendo lá, como casado, como família, vivendo de verdade no país, ou cinco anos como solteiro, depois de fazer a residência, tá, pessoal? Aí você ganha uma cidadania legal, que é diferente. Agora, quem vai ganhar esse benefício do Visa Waiver? Será só o nacional ou também o cidadão? Eu vou mostrar para vocês o que eu estou falando. Eu já falei isso aqui no canal. Se vocês olharem o passaporte aqui da República Oriental do Uruguai, vocês vão ver que está escrito aqui, nacionalidade, Uruguai. Uruguai, né? Quando você é um estrangeiro, por exemplo, um brasileiro, com o passaporte uruguaio, eles vão colocar aqui brasileiro. Então, você não é um nacional uruguaio. Por exemplo, se você conseguir um passaporte do Chile, você vai ser um chileno. Se você conseguir um passaporte americano, você vai ser um americano. No Uruguai, você vai continuar sendo brasileiro. E isso provoca uma certa confusão. Por quê? Se você chegar nos Estados Unidos com o passaporte uruguaio escrito que você é brasileiro, eles vão dizer só um pouquinho. O uruguaio tem o Visa Waiver, mas o brasileiro não. Entende que pode provocar uma certa confusão? A não ser que esteja bem claro na lei que quem tiver o passaporte uruguaio, tanto cidadão naturalizado quanto nacional, nascido mesmo no Uruguai, tem os dois, tem o mesmo direito. Agora, uma coisa também importante saber. Muita gente pensa o seguinte, foi negado no visto no Brasil. Foi lá na Embaixada Americana, pediu o visto, foi negado três vezes. E acha que se conseguir uma outra cidadania, seja europeia ou chilena, com Visa Waiver, vai conseguir entrar nos Estados Unidos de boa. Não vai, pessoal. Não vai. Você vai pegar, ter a cidadania com Visa Waiver, vai entrar na internet, vai aplicar para entrar e vai ser negado. Negado. Porque o sistema, ele vai cruzar as informações do Brasil, que você foi negado uma vez, duas vezes ou três vezes, com as informações da nova cidadania que você conseguiu, pela troca de informações, pela troca de informações, lembra? Tem troca de informações. Então, você vai linkar e você vai ser negado no sistema e você não vai conseguir embarcar para os Estados Unidos, na hora de embarcar. Certo? Então, não adianta também se você já foi negado e você está buscando o Visa Waiver justamente para entrar nos Estados Unidos. Ele sabe o perfil da pessoa. Agora, se você nunca foi negado, nunca tentou, não tente o visto para os Estados Unidos. Se você não tem, se você acha que não tem chance, não tenta, consiga uma outra cidadania e aí sim faça o Visa Waiver, que eu acho, na minha opinião, que é melhor. Outra coisa que é para deixar bem claro, deixa eu botar aqui, outra coisa que é para deixar bem claro, isso aqui, não importa quem fale para você, isso aqui é uma carteira de identidade uruguaia, isso aqui não é cidadania, não é isso aqui que vai te dar o Visa Waiver, tá? O que a gente faz aqui na nossa empresa é ajudar você a tirar uma residência legal no Uruguai. O que é isso? Você perde o status de turista e pode viver no Uruguai quanto tempo você quiser. Se você quiser, se você quiser continuar no Brasil, você continua. Você tem um plano B. Se você mudar para o Uruguai, você tem todos os direitos de um uruguaio menos passaporte, e voto. Você não pode fazer essas coisas. O resto tudo, você pode ir na faculdade pública, você pode usar o hospital público, você pode fazer o que você quiser. Agora, para você ter o passaporte de cidadão naturalizado, você tem que viver lá três anos e se naturalizar, isso se você tiver família. Se você for solteiro, você vai viver cinco anos lá. Agora, de novo, você vai ter um passaporte diferente do Uruguai. Você vai ser brasileiro escrito ali. Certo? Isso a gente vai saber se realmente o brasileiro vai ter alguma... vai poder utilizar esse visual waiver ou não, vai ser de utilidade, quando sair realmente esse acordo. Eu vou dizer para vocês, se tivesse que escolher, eu iria para o Chile então, porque o Chile é com certeza, em cinco anos, você tem o passaporte chileno e você é chileno. Certo? Então, você tem dupla nacionalidade de verdade. Ou, vai tentar o seu segundo passaporte na Europa. Beleza? Então, tá pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui, não se esqueçam da nossa comunidade, Plano B, link na descrição, no primeiro comentário fixado, e a nossa consultoria também. Se você não sabe o que é a teoria das bandeiras, nunca ouviu falar, tem o nosso link aqui para você baixar um e-book gratuito. Certo? Esse vídeo então vai ficando por aqui. Um abraço a todos e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho